Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joyá. Irmãos, irmãs, amados, amadas, hoje nós vamos falar da dona Kakurukaya ou Kakarukaya, né? Porque, na verdade, existem essas duas formas que as pessoas se expressam, Kakurukaya ou Kakarukaya. Então, eu posso falar esses dois nomes durante o vídeo. Amados, a introdução quando eu falo de uma pombagira ou quando eu falo de um Exu. Primeiro, que tem aqui no canal uma playlist só de Exu e de pombagiras e seus médios. Então, procura a playlist, tá? Para ver se o seu Exu e sua pombagira já estão lá. Segunda coisa, são as minhas experiências. Então, eu não vou falar na língua de nenhuma religião, nem de umbanda, nem de candomblé, nem de quimbanda. Eu sou ocultista e eu vou falar as minhas experiências. Então, caso alguma coisa saia da sua religião, tenta ter a mente aberta, porque eu não estou falando de uma religião específica. Porém, eu demorei muito para fazer esse vídeo. Por quê? Como que eu gosto de fazer os vídeos? Eu não gosto de ter apenas a experiência com o médium. Eu gosto de ter a experiência no astral. Então, no astral, quando a entidade aparece para mim e me conta a história dela, coloca na minha mente, coloca as informações como eu vejo, como eu entendo e como a história é contada, eu traduzo, acordo, vou para o caderno e saio anotando, 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 para não esquecer nada. Mas, falar de Dona Kakarukaya não é um vídeo fácil de se fazer. Primeiro, porque pouquíssimos médiums incorporam a Dona Kakarukaya. Então, não que não a tenha, o médium pode até ter, mas a Dona Kakarukaya não é uma pombagira, se assim pode ser chamada, de grande presença em terreiros. Pelo menos do meu conhecimento, não. É por isso que tem que ter a mente aberta e você, que é médium da Dona Kakarukaya, que trabalha com a Dona Kakarukaya, o que acontece? É muito importante que você coloque nos comentários a sua experiência. Para quê? Para enriquecer o vídeo, para quem assistir o vídeo, depois vai ler os comentários, adquirem mais informações ainda, mais conhecimento ainda. E, para mim, a gente está honrando a pombagira, a gente está honrando a identidade, quando a gente coloca as nossas experiências. Porque quem tem a experiência com a Dona Kakarukaya, é imensamente válido enriquecer o vídeo com essas informações. Portanto, se você for ver de forma religiosa, conforme o candomblé, o umbanda, não sei o quê, aí vai perder a história, porque eu falo da essência e o que ela me contou. O que significa isso? Que existe só uma Dona Kakarukaya? Não, existem várias, tá? Mas aqui falou comigo, me passou essas informações. E são essas informações que eu vou passar para frente para vocês. Tá bom? Vamos começar? A Dona Kakarukaya, que se apresentou para mim, ela já se apresentou assim. Eu sou uma grande sacerdotisa. Eu sou uma sacerdotisa de alta magia. E eu me afino no reino de Beuzebú. Quando ela diz que ela se afina ao reino de Beuzebú, significa esse poder de alta magia e de afinidade. Mas, ela não disse que as outras, ou ela mesma, não estejam no candomblé, na umbanda, na quimbanda. Entendeu como é que é? Ela disse para mim aonde ela se afina. Por quê? Nós temos colocações, Ai, porque anda com orixatal. Ai, na energia do orixatal. É. Pombajira e Exu são livres. Eles se afinam na energia da divindade que eles quiserem. Mas, a Dona Kakarukaya, ela é o quê? Uma alta sacerdotisa. Portanto, ela, por ser, vamos considerar assim, a mais velha, a mais antiga, ela, provavelmente, não tem esses conceitos religiosos que nós, humanos, temos. Então, não estou falando que não esteja com orixá, e eu não estou falando que não esteja com divindades mais densas. Eu estou dizendo que a Dona Kakarukaya que falou comigo, a afinidade dela maior é com Beuzebú. Então, o vídeo começa assim. Ela também deixou bem claro que ela se apresenta em qualquer religião que chamá-la. Então, se chamá-la no candomblé, na quimbanda, na umbanda, em rituais ocultistas, ela vai se manifestar. Por quê? Ela baixa em qualquer lugar, tamanho o seu poder, tamanho a sua vibração, tamanha a liberdade que essa senhora possui em relação à magia, à expressão espiritual, à egrégora e a todos os reinos que ela, assim, decidir trabalhar. Então, o que ela deixou claro? Eu trabalho em qualquer reino, eu trabalho em qualquer falange, eu trabalho aonde for necessário. Eu sou o Kakurukaya. Eu não tenho limites, eu não tenho barreiras, eu não tenho fronteiras. O que for necessário, eu farei. Aonde for chamada, eu irei. Mas esse, aonde for chamada, eu irei, requer uma responsabilidade imensa. Porque no decorrer do vídeo, vocês vão perceber que ela tem o seu temperamento, ela tem sua expressão, ela tem os seus fundamentos próprios. Tá? Próprios. Então, provavelmente, muitas falanges de Exu e de Pombagira que conhecemos hoje, provavelmente, tenham tido ela como uma grande professora, como uma grande mestra em todos os aspectos. Magias, desobsessão, cemitério, almas, enfim. Ela é dona Kakurukaya. É como se ela tivesse tudo reunido na força espiritual dela. Então, vamos vamos pegando essas introduções, porque no final do vídeo, chega e tudo faz sentido. Ela gosta de, para os poucos médiums, veja bem, para os poucos médiums que a incorporam, porque tem médiums que tem dona Kakurukaya, mas não incorporam ainda, ou talvez nunca vão incorporar. Tá? Então, para os poucos médiums que incorporam, normalmente, nada é uma verdade absoluta, porque eu falei com uma, eu não falei com todas. Normalmente, esses médiums têm que ter muito conhecimento de ritualística, têm que ter muito conhecimento de ocultismo, têm que ter muito conhecimento de magia. Por quê? Caso contrário, esse médium não tem a compreensão da própria entidade que carrega. E dona Kakurukaya, ou Kak... Kakarukai, né, ela... ela normalmente, com esse médium, sempre tem aquela outra pombagira que é de incorporação. tá? Ah, uma padilha, uma mulamba, uma sete saias, uma... Maria Navalha, não sei qual pombagira. Tá? Geralmente, tem uma pombagira de incorporação. A dona Kakurukaya, ela é, principalmente, uma pombagira de trabalho. Então, caso ela venha em terreiro, ela vai vir, ela vai fazer a magia dela e vai embora. Tá? É isso. Ou ela orienta a pombagira que tá ali, ou ela orienta o Exu que tá ali e é feita a magia, ou ela intui o sacerdote. De alguma forma, de alguma maneira, dona Kakurukaya vai passar o conhecimento da ritualística, da magia necessária para resolver aquele caso ou aquela situação específica. Lembrando que nós temos que nós temos os nossos guardiões, Exus e pombagiras, todos eles fazem tudo. Mas cada um deles tem suas especificidades, especialidades. Mas dona Kakurukaya, ela tem essa coisa de dominar tudo. Se é essa a palavra que pode ser usada. Ela domina tudo. Todo tipo de caminho, todo tipo de ritual, todo tipo de magia, todo tipo de seita, de religião, a mulher conhece. Essa senhora domina. Então, ela não é para os fracos. Ela é para os fortes. Porque compreendê-la é um processo difícil porque ela quebra todo e qualquer tipo de tabu. Por que tabu? Por que tabu? Porque ela tem uma ritualística antiga, ela tem um conhecimento antigo, coisas que atualmente podem ter se perdido pelo caminho, coisas que provavelmente a gente nem conhece mais. E ela vem e ela diz é assim que faz. É assim que funciona. É assim que eu quero. E acabou. Não adianta ficar discutindo com ela. É assim. Mandou, fez. Mandou, fez. Não adianta ficar Ai, mas sabe o que é minha senhora? Ela desencorpora e vai embora. Eu acho que isso é coisa minha. Não tem. Ou faz o que ela quer ou ela não participa. Se chamá-la tem que ser do jeito dela. Temos que entender que o espírito ele se manifesta, ele plasma da forma que ele quer. A minha experiência no astral foi realmente uma velha. e uma velha bonita. Uma velha elegante. Uma senhora elegante. E aí o que acontece? Os médiums e iniciantes caso carreguem Dona Kakurukaya tem muito que aprender. Tem muito que se conectar. Porque a forma dela se expressar é muito diferente das pombagiras que a gente normalmente tem o hábito de lidar. Então, se eu vou lidar com uma pombagira de canoblé eu vou com aquele jeitinho. Se aquela pombagira é da quimbanda eu vou com aquele jeitinho. Mas Dona Kakurukaya ela já chega e você fica perdido. Fica perdido. Porque você não percebe jeitinho de lidar com ela. então a melhor forma é humildade e escutá-la primeiro. Então, é assim. Responde só o que ela perguntar caso ela pergunte. Faça só o que ela pediu caso ela peça. Entende o que eu quero dizer? É isso. Dentro da alta magia ela garante os resultados em qualquer situação. Aí eu pontuei algumas coisas aqui que foi dentro da minha experiência. Então, ataque? Muito bem. Defesa, banimento, desobsessão, encantamentos diversos. Vocês sabem o que significa encantamentos, né? Trabalho, amor, saúde, enfim, encantamentos diversos, tá? Transforma um simples chá em remédio. Então, um exemplo. Você pega lá uma folha de boldo que todo mundo sabe que é para o fígado. Se Dona Capurucaia pegar aquele chá de boldo, exemplo, e encantar aquele chá, ele cura várias coisas, além do fígado. É isso que eu quero dizer. Ela pega um simples chá, encanta, faz a magia dela, e aquele chá vai ter a função que ela quer. Não necessariamente dentro do poder da erva. É como se ela colocasse através da espiritualidade dela, da magia dela, da força espiritual que ela tem, o remédio necessário. Então, meu bem, um copo com água pode virar um rivotril na mão da Dona Capurucaia. E isso é muito sério, porque, gente, quanto maior o poder de uma entidade, quanto maior a expressão de uma entidade, a gente não pode vacilar, a gente não pode brincar, a gente não pode cair na ilusão de tratar, não estou dizendo nem com falta de respeito, porque só o louco faria isso, mas tratar assim, eu aprendi assim, eu vou te tratar assim, Dona Capurucaia. O bicho vai pegar. Então, tem que aprender a lidar com ela. E como ela tem pouquíssimos médios que a incorporam, aí fica mais difícil ainda a gente conseguir aprofundar nesses tratamentos. Então, a primícia desse vídeo é falar dessas características e falar dessas essências. Ela acessa com muita facilidade os maiorais, os maiorais, né, Exus maiorais, Pombagiras maiorais, os reis maiorais, né, um exemplo, Beuzebú, Lúcifer, que são divindades, tá, divindades. Então, esses maiorais, ela acessa com muita facilidade. Ela está em casa. As falanges de Exu e de Pombagiras mais novas, o que eu quero dizer com isso, mais novas? Que tem 200 anos, 100 anos, as falanges mais novas de Exu e Pombagiras, ela é uma grande professora dessas falanges. Olha só como é difícil falar de Dona Kakurokaya. É muito difícil. Mas, e isso foi uma informação que quando eu acordei e comecei a escrever, eu falei assim, nossa, isso é profundo demais. Isso é bem expressivo, né, o que será que ainda tem por trás disso? Muitos mistérios. muitos mistérios. Então, você que tem Dona Kakurokaya e tem uma Pombagira de incorporação, sempre pergunta para a sua Pombagira de incorporação como cuidar da Dona Kakurokaya. Tá? Para que você esteja completamente alinhado com ela também e acesse essa egrégora, essa magia, esse poder, essa expressão. e a corimba aqui só vai esquentando. Bom, antes da minha viagem astral, de vê-la, de escutá-la, eu tinha um conceito, né, é por isso que eu falo que ao longo da vida, a gente vai mudando muito de opinião. Por que muda de opinião? Porque a gente aprende coisas novas. e as experiências no astral, elas são maravilhosas, porque quem faz viagem astral sabe que é inegável a experiência. Então, eu tinha a Dona Kakurokaya muito ligada ao cemitério, até mesmo porque eu escutei, porque eu aprendi assim, porque eu vi assim, mas ela me disse outras coisas. Então, ela tem seus locais prediletos. O Sandro está dizendo que é ponto de força? Não. Eu não estou dizendo que é ponto de força. Eu estou dizendo que são locais prediletos. Então, lembra que ela é misteriosa. Tamanho o conhecimento que ela tem que talvez, provavelmente, a maior parte de nós não consiga compreender esses mistérios todos. Então, eu considero esses locais prediletos agora os locais que eu faria as oferendas. Então, se eu tiver que dar uma oferenda para ela, eu vou me basear nesses locais prediletos. Para mim, simplificando, fica mais fácil. Então, vamos lá. Matas fechadas. Não é assim. matinha. É aquela mata que você tem que pegar o facão e sair abrindo, abrir o caminho e tudo fechado. Tá? Então, as matas fechadas são um local predileto dela, bem como locais abandonados. Por que locais abandonados? Sando, pelo que ela me passou, por conta da energia, da esfera, da escuridão, das almas, de todas as espécies tipos que existem ali, é um local dela, é um local predileto dela para receber também obrigações. Casas e monumentos antigos. Então, quando ela me falou isso, eu imaginei casarões, eu imaginei aquelas cidades antigas, com aquelas casas de época, dentro de um porão, dentro de algum local, bem, de filme de terror, eu estou tentando colocar um humor, mas não é tentando fazer ficar engraçado, é para conseguir me expressar de uma forma simples que todos possam me compreender. Cemitérios antigos, ela me disse que não gosta de cemitérios novos, tá? O negócio dela são aqueles cemitérios antigos. E lembrando que cemitérios antigos não são apenas aqueles cemitérios tradicionais que a gente conhece. Por exemplo, existem cemitérios indígenas. Cemitérios indígenas antigos, você não vai encontrar cruzeiro, o cruzeiro deles é outra coisa, tá? Você não vai encontrar, por exemplo, cemitério de uma fazenda antiga onde ali se enterravam os familiares, né? Os escravos, os familiares, essas coisas vamos chamar pré-históricas para os dias de hoje, é um local de muita força para a dona Kakurukai. Esse tipo de cemitério, esse tipo de história, esse tipo de ancestralidade, esse tipo de energia que vem de muito tempo e ali aqueles corpos, aqueles ossos, aquela decomposição, aquela história, os guardiões que ali estão, um caveiro, um tatacaveiro, um João Caveira, uma mulando de cemitério, uma sete catacumba, sei lá. Então, os guardiões que estão ali há muito, muito tempo, os Exus Kimbandeiros, aqueles voltados para os indígenas. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que cemitério não é apenas aqueles tradicionais que a gente conhece de cidade. Até o mar, a Calunga Grande, é um cemitério. Então, essa coisa de escuridão, de profundeza, de antiguidade, que conta história, que tem essência, que tem raiz, é um dos locais prediletos dela. Não entendi muito o porquê. Se eu pensar como Exu ou como Pombagira dos dias de hoje, eu posso até ter ideias do porquê. que existem feitiços poderosos relacionados a becos escuros. Por que becos escuros? Locais sem saída, locais perigosos, locais que oferecem risco, ameaças, que tem moradores astrais perigosos, trevosos. E por que que ela gosta disso? Porque ela lida com as trevas. Dona Kakurukaia lida lindamente com a luz e com as trevas. Então, imagino eu, se for uma magia de ataque dentro de um beco, vai ter um sentido. Mas e se for para desfazer uma maldição, um ataque de egum, de quiumba, um feitiço muito pesado, o beco também tem a facilidade de puxar de volta aqueles espíritos trevosos para o lugar deles. Porque vocês sabem, nem todos os espíritos moram em cemitério. Então, ela tem esse local como um local predileto, magicamente me dá muitas ideias de feitiço. Locais demolidos, na mesma proporção dos becos sem saídas, becos escuros, florestas, animais noturnos que tem floresta, os locais demolidos. Então, olha se for uma magia de ataque num local demolido. Olha se for uma magia para tirar a maldição de alguém e jogar naqueles destroços. Então, ou seja, magicamente, ocultamente, eu consigo ter várias ideias de feitiços quando ela me disse dos locais prediletos dela. Então, resumindo, matas, cemitérios, locais abandonados, becos escuros e locais demolidos. Então, olha o axé, olha a egrégora, olha a intensidade dela. Eu acho que muitos dizem que ela já está partindo para níveis maiores, espirituais, enfim. É por isso que ela não incorpora tanto. Mas eu acho que muita coisa dela também foi esquecida, muita coisa dela foi deixado no passado de ser cultuado, isso não passou para frente. O jeito dela ser misteriosa, ser curta e rápida e gostar de fazer trabalhos, então, provavelmente, no passado, ela não atendeu diretamente conversando, falando, arrumando o Bob, porque ela não é disso. E isso, ela foi gerando o que? Mistérios, as pessoas foram deixando de conhecê-la por ela ser uma sacerdotisa de alta magia, uma bomba-gira que anda em locais escuros, locais que ela desejar, locais que forem necessários. Isso tudo é preciso dizer repetidamente, porque tem que trazer essência, tem que trazer essência e, pelo menos, responder alguns porquês, porque a gente não vai conseguir saber de tudo. Pelo menos, o que eu falo aqui é só o que eu sei, as minhas experiências. Bom, Dona Kakurukaya, ela sabe o começo, o meio e o fim de tudo. Ela é o próprio oráculo, ela é o próprio, é, 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 ela é a própria revelação do presente, passado e futuro. Então, a gente começa a ver uma mulher com muita idade, tanto física, como idade espiritual, que veio ao longo de séculos, acumulando experiência, conhecimento, magia, relações com divindades, relações com outras entidades, ela carrega. Então, sabe, nós, que temos uma vida curta, humana, a gente já olha para as coisas e já tem ideia de que vai dar certo ou não, imagina ela. Então, essa coisa de dominar o começo, meio e fim, isso entra em oráculo, isso entra em aconselhamento e isso entra na magia. essa magia faz que eu garanto. Essa magia manda ver que eu seguro, vai dar certo. Então, é muito conhecimento, é muito profundo isso e quando ela assume um trabalho direta ou indiretamente, ela vai até o fim. Não tem esse negócio de parar na metade, não. O que que você quer dizer, Sandro, direta ou indiretamente? Diretamente, é quando o médium incorpora. Indiretamente, é quando por intuição, é quando ela mesmo sem incorporar, ela ensina o médium ou aquele ocultista ou aquele sacerdote o que ela quer que faça para resolver aquela situação. E ela vai até o fim. Presta atenção, isso isso de dizer que ela vai até o fim, praticamente nenhuma outra força vai conseguir barrar o tsunami dela. Não vai barrar, ela vai até o fim. O que ela disse para mim? Primeira coisa que eu observei é que ela é direta. Água, pedra, chão, é direta. não conta história, não fica floreando nada, não tem aquela simpatia de querer te agradar. Ela não quer te agradar. Pau é pau, pedra é pedra, é assim que funciona. Ela não me demonstrou ter paciência. Eu ali parado, porque eu estava congelado, humilde, foi uma comunicação muito mental, porque foi uma viagem astral, e a comunicação foi muito mental. Escutei algumas palavras, escutei algumas frases, escutei alguns conselhos, sim, mas a maior parte da minha experiência no astral foi mental. Então, eu percebi que ela não tem paciência. Outra coisa que ela diz, ela só gosta de ser chamada em demandas ou trabalhos pesados que ninguém está conseguindo resolver. Ou seja, ninguém consegue resolver. Eu já fiz esse feitiço, eu já fiz essa magia, eu já dei essa oferenda, eu já virei de ponta cabeça, eu já troquei o couro da galinha do outro lado, eu já não sei o que, aí sim, é esse o tipo de momento que ela chega. Então, agora é comigo. É comigo, é do meu jeito e quietinho, não abre a boca, não se intromete aqui, deixa eu fazer, caso contrário, fique aí que eu vou embora. É isso, tá? Ela não gosta de ser contrariada, isso ficou muito claro para mim, ela não gosta de ser contrariada e se ela for contrariada, ela dá as costas e vai embora. Bom, agora vai parecer um pouco contraditório, né? Porque, como eu disse, ela é curta, rápida e até mesmo grossa, não no sentido ofensivo, no sentido é isso, né? Ela é papo. Mas, parece contraditório porque ela gosta de ensinar magia para os seus médiums ou para quem a evoca, a invoca. e ela trabalha muito no plano mental, ela trabalha muito na nossa tela mental, ela dá receita, assim, na nossa cabeça, prontinha, para a gente aprender a magia, a ritualística necessária e o que precisa ser feito, tá? Bem como ela ensina as rezas, os encantamentos, as rezas, meu bem, se Dona Kakurukaya te passar uma reza, vai ter o poder de uma cabrita calçada nas quatro patas, que as rezas dela, eu quero ganhar uma, gente, tô doido pra ganhar uma reza pra pôr aqui no canal, não ganhei, mas as rezas dela são poderosas, são rezas antigas e que tem um poder incrível, tá? E dentro disso tudo, ela ensina o valor e os valores das coisas, ela ensina causa e efeito, ela ensina a lei da semeadura, ela ensina que quem planta colhe, né? Quem deve paga, quem merece recebe, ela mostra que tudo que a gente faz não vai passar impunemente, que tudo tem seu preço, que tudo tem seu valor, que tudo tem suas regras, então ela deixa isso bem claro. A partir do momento que você faz um acordo, que você faz uma magia com Dona Kakurukaya, você tem que estar bem consciente do que você está fazendo. Então eu sugiro para quem não tem experiência, trabalhar com livramento, com banimento, com desobsessão, com limpeza de ambiente, com abertura de caminhos, porque se chamá-la na parte trevosa dela, a pessoa tem que estar bem consciente dessa lei de causa e efeito, que tudo tem um preço. Então isso ela deixou bem claro, e não foi passando de boazinha, não foi passando de santa, não foi passando por nada disso, simplesmente ela sendo ela, valores, meu bem, valores, é assim que funciona e não adianta inventar a regra aqui. O que funciona é do jeito que eu estou falando. Então, você quer, paga o preço, você faz, você recebe, é isso, tanto para a parte boa, como para a parte ruim da coisa. Ela é tão séria, ela é tão prática e objetiva, que ela não perde tempo. Então, se o médium dela não estudar, não conhecer várias vertentes, vamos colocar religiosas ou ocultistas, se não conhecer vários sistemas de magia, ela se afasta. Ao mesmo tempo, o médium faz assim, ah, eu decidi ser kardecista. Ela vai respeitar e vai deixar você seguir seu caminho. Ah, eu decidi ser do candomblé da Umbanda. Ela vai respeitar, não vai prejudicar em nada, mas siga teu caminho. Então, ela respeita muito o livre arbítrio da escolha do médium, da sua religião e das suas ritualísticas, bem como dos seus cultos. Mas, se ela não estiver enquadrada naquilo, ela te abençoa e deixa você seguir seu caminho. Agora, se ela estiver envolvida com aquele ritual, com aquela religiosidade, com aquela expressão, aí ela participa. Então, não adianta dizer, não, eu vou dar uma cabrita e ela vai aceitar. Não, não é assim que funciona. Ou está com ela, ou ela deixa você seguir seu caminho. e isso é uma coisa, meu bem, que eu não vou saber te responder, não vou saber falar qual é o seu caminho, porque Dona Kakuru Kaya, ela deixa isso claro para os médiums, que você está seguindo seu caminho. Como? Não sei. Eu não sou médium dela, não sei. Mas, ela deixa claro, você está seguindo seu caminho, foi você que escolheu. Como é assim, e se não for do meu jeito, pode seguir seu caminho, te abençoo do mesmo jeito, mas não me mistura nesse negócio. Mais ou menos isso, a moda Sandra de Oiá. Ela gosta muito, vai parecer repetitivo, mas não é, ela gosta de participar muito de magias, aonde ela é convidada. Ah, eu vou fazer um assentamento de pombagira, ah, eu vou fazer um ebó, ah, eu vou fazer uma oferenda no cemitério. Se ela for convidada, ela gosta de deixar o laché dela, ela gosta de, mas sempre tem que deixar uma oferenda para ela, tá? E as oferendas são diversas, pode ser a mesma coisa que você está dando para aquele exu, pode ser a mesma coisa que você está dando para aquela pombagira, porque você está mostrando que você não diferencia ela de quem você está cultuando, que você está dando o que você sabe, o que você conhece, a energia, ela está no sacrifício, qual é o sacrifício? O sacrifício de você pegar o seu dinheiro e comprar uma bebida boa, uma comida boa, um charuto bom, ou uma cigarrilha boa e dar para ela, então é uma energia, existe a energia do trabalho, que virou a energia do dinheiro, que virou a energia da compra e que depois você preparou, depois você foi até o local, depois você entregou, então ela gosta de participar das magias quando é convidada, mas ela gosta de receber a reverência, ela gosta de receber o culto dela, independente de onde você estiver fazendo a magia, no cemitério, na mata, na praia, na cruzilhada, lembrou dela, ela vai dar o axé dela e a benção dela nessa oferência, ou seja, é como se ela fosse trabalhar junto com aquele chu e com aquela pombagira dentro daquele propósito, isso é uma coisa bem interessante, cruzar energias, ela é uma grande professora de fundamentos antigos, de várias culturas, seitas e religiões, ela domina o conhecimento das religiões, ela domina as culturas antigas, religiosas ou ocultistas, então, quando a gente escuta isso dela, a gente entende o porquê ela cobra isso dos médiuns, então, se o médium só conhece o candomblé e não conhece os rituais de quimbanda, fica limitado para a dona Kakurukaya, tem que conhecer, tem que conhecer, essa é a essência dela, tem que ler grimóveis antigos, tem que ler livros antigos, tem que pesquisar, tem que abrir a mente, ah, isso não, eu tenho medo, ah, isso não, eu tenho preconceito, isso não, isso vai para o inferno, não acessa a dona Kakurukaya, na sua verdadeira essência, entendeu? porque misturou principalmente a parte de Bíblia, a parte de essas coisas, sempre o Sandro falando disso, ela não faz parte disso, ela não vê magia nisso, entendeu? Ela não vê, entendeu? E é isso, eu não vou aprofundar porque o vídeo não é para falar de outras religiões, mas é isso, ela me disse o porquê que ela tem fama de ranzinza, tá, se essa é a palavra mais adequada, o porquê que ela tem fama de ranzinza, porque ela não gosta de dar satisfação, e a gente fica, nós, seres humanos, a gente é cheio do porquê, 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 ela não gosta de dar satisfação, ela fica com a boca fechada, ela vira cara ou ela vai embora, não fala o motivo das coisas, ah, minha velha, porquê tem que fazer isso, ou minha velha, porquê que você pediu isso, ou minha velha, qual o fundamento disso, ela não gosta de dar satisfação, ela não fala o motivo das coisas, não gosta de dar consultas, gosta de vir para trabalho de magia, então, pelo que ela me falou, ela não vai parar, pegar o charutinho dela, a cigarrilha dela, e fica assim, sabe o que é, querida, seu marido vai voltar, não, pode acontecer, pode, né, lógico que pode, mas na maior parte das vezes, ela não é para consulta, ela é para magia, ela é para trabalho, foi isso que ela me falou, tá, então, não gosta de ser associada a falanges, ela diz que ela é a falange, então, foi assim que ela me falou, ai, porque ela é da linha das almas, ai, porque ela é da linha da encruzilhada, ai, porque ela é da linha da calunga, ai, porque ela é da, ela diz que não, ela diz que ela mesma é a falange, vai entender, né, a profundidade disso, ela anda por todos os lados, por todas as direções, ela abaixa em qualquer falange, ela entra e sai de qualquer falange, pelo menos foi essa a interpretação que eu tive, não aceita a quebra de acordos, pode ser extremamente perigosa, então, é como se fosse lidar com um daimon, para quem está no Seja Membro, e já sabe o que é Lúcifer, que é daimon, Dona Kakuru Kai é tipo um daimon, tá, se você fez uma promessa, se você fez um acordo, não quebre o acordo, ela pode e é extremamente perigosa, implacável, e lembra que ela vai do começo do meio ao fim, ela não para, então, tenha muito cuidado antes de achar, ai, vou chamar a Dona Kakuru caia, porque você vai ver, tem que ter responsabilidade, meu bem, a gente como uma pombagira desse porte, desse nível, se é que podemos chamar de pombagira, ela deve ser muito mais que isso, a gente primeiro acende uma velhinha, a gente tenta uma conexão, a gente dá um agrado, quando a gente não é médium, a gente vê se ela aceita, a gente vê a energia, e aí a gente vai aprofundando na coisa, a gente não chega, como eu digo lá no seja membro, abre a porta e vai sentando no sofá, ela tem que saber muito bem, tem que ser inteligente para lidar com Dona Kakuru caia, tem que ter discernimento para lidar com Dona Kakuru caia, tem que ter estudo para lidar com ela, então, essa coisa engessada, ela não dá nem o ar da graça dela, presta atenção em um detalhe, mesmo não existindo tantos médiums que a incorporam, olha como ela, ela está viva e ela está presente dentro de várias casas, dentro de vários terreiros, dentro de várias adorações a ela, respeito a ela, a magia dela transcede a necessidade de criar fama em terreiro, a fama dela aprecede por anos, séculos e assim vai, então, uma pombagira que consegue manter sua força, seu nome e sua magia, mesmo não incorporando com tanta frequência ou havendo tantos médiums, isso é muito poderoso. Quando eu cheguei na viagem astral, eu entrei numa floresta barulhenta, 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 assim, muito barulho de bicho, de água, de apito, foi uma coisa sinistra. Aí eu escutei assim, dona kakurukaya vem vindo, dona kakurukaya vem vindo, o silêncio imperou, de repente tudo ficou silencioso, aonde eu estava, quando foi dito o nome dela, o silêncio imperou, eu me arrepiei, parecia que o chão estava me devorando, estava me devorando, eu fiquei estático, congelado, paralisado, tamanha a energia, é como se viesse uma algo, uma névoa, uma tempestade, alguma coisa e tudo ficou em silêncio. E aí começou toda a história, todo o enredo, tudo que eu estou contando aqui para vocês. E agora a gente vai pegar e tudo vai fazer mais sentido. Ela me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela disse assim, eu posso ser invisível, até mesmo no plano espiritual, outros exus, outras pombagiras podem não me enxergar. Esses só me enxergam quando eu desejo e quando eu quero. Eu não entendi nada, mas foi isso que ela disse, porque para mim, na minha cabeça, um vê o outro, mas parece que não. Ela se torna invisível, até mesmo para outros exus e outras pombagiras. Imagina para nós que trabalhamos na Terra, somos humanos e trabalhamos com oráculo. Se ela não quiser que a gente saiba, se ela não quiser que a gente veja, ela se esconde, ela fica invisível, nem a gente vê e nem as nossas entidades veem. Mas ela disse que os maiorais a enxergam. As tarot, Beuzebú, Lúcifer, entendeu? E a luz piscando aqui. Aqui, essa casa, meu bem, tem essas coisas. Então, ó, e os cachorros latindo. Ela falou outra coisa para mim, que são coisas de bruxa. Então, a gente tem que interpretar isso conforme a gente consegue entender. Ela diz que ela amarra um cavalo selvagem, cavalo selvagem com barbante e uma pata. Eu já queria ter ela de pombagira, meu bem, mas não tem. Ela diz que ela pega um cavalo selvagem e amarra ele na pata com barbante e ele fica preso. Oh, isso, isso cada um vai entender a sua maneira, mas é muita magia e poder. No ataque, ela levanta espíritos que atormentam incessantemente os inimigos. Então, se ela vai para o ataque, ela tem um, ela consegue levantar espíritos que provavelmente a gente nem conheça, porque tudo que é espírito esquisito, perigoso, a gente dá o nome de quiumba, né? E ela não, ela levanta acho que qualquer tipo de espírito. Foi essa a sensação que eu tive para atacar. E se ela vai para o ataque, meu bem, você pode ter certeza que ela tem razão, ela tem motivo e tem propósito. Ela não vai perder o tempo dela justamente por ela ter essa consciência de causa e efeito. Tá? Mas, muitas vezes, quando ela decide, ela sabe o que ela está fazendo. O perigoso é quando a gente decide e faz, né? Aí é uma outra história, porque a gente não é tão inteligente como a gente acha. Então, ela é muito perigosa no ataque, chegando até as vias de fato, porque não pode ser dito aqui. Ela causa possessão, ela causa possessão e ilusões quando ela está no ataque. Sabe esquizofrenia? a pessoa vê coisas e realmente não só vê pela doença mental, mas também vê porque aquela manifestação espiritual dona Kakurukaya mandou atacar. Então, eu tenho a sensação que ela nem suja as mãos dela. Eu tenho a sensação que ela faz assim com o bebê e faz assim. Vai pra lá. Resolve isso pra mim. Tô mandando, não tô pedindo, não. Sou Kakurukaya. Eu tive essa sensação. O que eu percebi da aparência dela, o que eu vi do trejeito que a gente pode aproveitar aqui como informação. Ela tem voz rouca. As poucas vezes que ela falou comigo, a voz era rouca. Mas o engraçado é que não é uma voz rouca porque ela é velha. Uma voz rouca diferente. é uma voz rouca diferente. É o que eu consigo explicar. Os olhos eram brancos. Sabe o olho de cego? É. Os olhos dela eram brancos. Os cabelos grisalhos mais para branco. Pelo menos foi essa a zona Kakurukaya que eu vi. Se as outras são diferentes, eu só vi uma. Cabelos grisalhos mais para o branco. tinha um manto nas costas como se fosse uma pele de um lobo. Eu pelo menos entendi assim. Como se fosse a pele de um lobo. A roupa única do pescoço ao tornozelo. Um vestido. Sabe alguma coisa que começa aqui e vai direto até o tornozelo? Foi assim que eu vi. Eu chamei isso de vestido. Cor da roupa. Ela estava usando o preto, o predominante da roupa dela era o preto com muitos detalhes roxo. Foi assim que eu vi. Acessórios. Ela tinha ossos de animais no corpo. Ela tinha anel de osso, ela tinha pulseira de osso, ela tinha coisas de osso pelo corpo. Enfeitando a roupa tinha coisas de ossos. É o que eu consegui lembrar de manhã. a sua volta em volta dela a gente sabe que no mundo espiritual não existe cimento, não existe gesso, não existe nada disso. Mas na minha viagem astral foi o que eu vi. A sua volta tinha imagens de pedra que representavam sapos, crocodilos, serpentes e tinha uma imagem de uma raposa branca. Para mim não tem sentido ainda. Porque foi essa noite que eu estou chegando aqui e escrevi e estou dizendo. Talvez depois vai fazer sentido. Por eu ter visto esses animais. Não parei para meditar sobre isso. Só estou contando o que eu vi. Ela bebia alguma coisa que eu não sei o que é em um casco de animal. Então, ela tinha tipo uma cuia na mão, mas parecia um casco de um animal. Me pareceu, se eu não estiver enganado, que era como se fosse um casco de tartaruga. Me pareceu. Posso estar enganado. Mas me pareceu. Então, essas revelações de animais, de ossos, de casco, de tartaruga, me deu a sensação por estar numa floresta dessa coisa profunda, dessa coisa pouco explorada, porque essa floresta era uma floresta praticamente virgem. os animais, em forma de imagens, representavam para mim, representou para mim, não estou dizendo que ela me disse isso, representou para mim, como se fosse a magia, o totem daqueles animais, do sapo, do crocodilo, da serpente. Então, deve ter enredos bem poderosos. A tartaruga, para mim, o casco, o animal, representa para mim longevidade. Isso fez sentido para mim por ela ser muito velha. Então, posso estar enganado? Posso, mas foi o que eu compreendi. e tinha no ar, conforme eu fui vendo, ela foi conversando, tinha no ar o cheiro de uma mata queimada. Uma mata queimada. Ou, outra associação de cheiro que eu senti. Sabe quando uma vela apaga e fica aquele cheirinho de vela apagada de fumaça? É, mais ou menos esse cheiro. Tipo de algo queimado. Tá? Ela tinha um desenho aqui na testa que eu não consegui identificar. Eu não sei se era um pentagrama, eu não sei se era uma alruna, eu não sei se era um ponto riscado, não sei. Mas tinha um desenho na testa dela que eu não consegui identificar. Conforme eu olhava de frente para ela, lá embaixo, lá embaixo, eu percebi que tinha um lago e esse lago era completamente coberto por uma névoa. Aquilo me deu medo. Aquilo me deu medo. É como se ali fosse o portal de alguma coisa que eu desconheço. Mas aquilo ali me deu medo. Tá? Eu sabia que eu não poderia passar por ela e muito menos ir ali. é como se eu fosse naquele lago e não conseguisse voltar mais. Foi essa a sensação que eu tive, o pensamento que eu tive na hora. Eu ali jamais. Nunca que eu vou ali. Tá? Tinha árvores imensas. Lembra que era uma floresta fechada. Mas o mais engraçado que dentro dessas árvores eu conseguia sentir movimentos de almas. Tinha almas aprisionadas naquelas árvores. Ai, Sandro, parece um filme de terror. Então, para vocês verem o que é que eu tenho que passar. Porque eu só conto história aqui que eu vejo minhas experiências. Então, essas árvores tinham almas aprisionadas ali. Que tipo de alma, o porquê, o entretanto, o porém, não faça a menor ideia. Em determinado momento da conversa telepática e auditiva, que teve parte que eu escutei ela falando e teve parte que foi mental. Aí eu escutei um bode. Tinha um bode atrás de mim. Sabe barulho de bode? É, mas bem grosso. Aí eu tive o ímpeto, a vontade de virar para trás para ver, porque chegou de repente ela fez assim, não olhe para trás. Bem assim, não olhe para trás. Fiquei quietinho, estátua, não me mexi. E geralmente quando eu estou nessas viagens astrais diferentes, né, eu sempre estou acompanhado, eu me sinto acompanhado pelos meus guardiões. E nesse momento eu não sentia, era só eu e dona Kakuru Kai. Será que ela está chegando na minha cabeça, gente? Ó, eu acho que não, mas foi muito profundo. É que eu não tenho pelo, né, mas só de falar, de lembrar, eu fico todo arrepiado. Ela disse para mim, eu falo através de outras entidades. A maioria dos nossos médiums deve desenvolver suas habilidades psíquicas ou mediúnicas para nos acessar. Então, isso eu acho que eu já disse no início. Ela pega, ela fala através da Pombagira que incorpora, do Exu que incorpora, ela manda os recados, ela pede as coisas, ela fala através de oráculo para seus médiums, tá? Mas, esses médiums, principalmente os médiums, tem que desenvolver as habilidades psíquicas, os dons, isso eu ensino no Seja Membro Lúcifer, tá? E os dons mediúnicos, porque uma mediunidade só de incorporação é muito pouco para a Dona Kakurukaya. Ela quer seus sentidos, ela quer sua visão, ela quer sua mediunidade, ela quer o dom das suas mãos, ela quer o poder do seu ofó, da sua palavra. Então, são muitas características mediúnicas e psíquicas que tem que ser desenvolvidas. Vai para o Seja Membro, tá? Todos da alta magia me acessam, sou justiceira e destruo a mentira e a enganação. Ou seja, ela desmascara as pessoas, ela não gosta de mentira, ela não gosta de que deva para ela, ela compra dores, comprar dores significa o que? Se ela olhar para aquele problema e ela sentir que ela vai pegar aquele problema para ela porque está precisando de justiça, está precisando de uma lição que ainda ninguém entendeu? É ela que vai dar é ela e aquela lição que você não sabe de onde chegou você não sabe de onde chegou é a dona Cacuru cara bom foi essas informações que eu tive essa noite eu tive que fazer o vídeo rápido um vídeo como esse não dá para fazer live porque na live o povo começa a perguntar as coisas eu me perco e eu esqueço a história entendeu? eu fico todo perdido então gravado é mais fácil e não esqueçam de compartilhar o vídeo não esqueçam de dar o joinha para que dona Cacurucaia abençoe vocês sabe por quê? porque a gente está falando dela tá? e ela vai saber muito bem o dedinho de quem funciona e não funciona é chantagem tá? gratidão meus irmãos espero ter contribuído com vocês médios deixem os comentários de vocês para enriquecer os vídeos tá? e aguardem as cenas dos próximos capítulos e assim fechamos a nossa gira gratidão axé e salve dona Cacurucaia e aí